E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é um vídeo, dessa vez eu vou estar trazendo uma informação pra você que joga videogame na nova geração. Que o FIFA 17 The Journey provavelmente terá uma atualização em breve. Eu vou manter isso como rumor, por quê? Porque não foi nada confirmado ainda, só foi mais ou menos uma indireta que a EA postou no Twitter. E eu vi essa notícia aí no canal do grande parceiro aqui do canal, que é o Nero. Se vocês quiserem conferir o canal dele, vai estar aqui na descrição, dá uma passada lá que vale muito a pena, beleza? E da onde eu vi que pode ter atualização em breve? Foi desse post aí que a EA postou no Twitter. Hashtag Back to Work e uma foto do Alex Hunter. Então galera, pode ser sim que seja no FIFA 18, não sei, mas provavelmente eles estão começando a desenvolver, senão já acabaram de desenvolver. E em breve lançará uma atualização aí pro FIFA com a atualização do Alex Hunter. Não fiquem muito eufóricos com essa notícia, porque realmente não teve nada confirmado ainda, só foi essa indiretinha. Back to Work é de volta aos trabalhos, caso alguém ainda não entendeu. Então deve ser realmente a atualização que vai sair no FIFA 17. Eu realmente achei que a continuação iria vir no FIFA 18. Porque eu falei, mano, eu acho que eles vão terminar essa atualização no FIFA 18. Eu preferia que fosse assim, ia ficar bem mais organizadinho do que mil anos depois do lançamento do jogo, lançar outra atualização com o resto do The Johnny. Eu sei, ficou meio bagunçado isso aí que a EA fez, isso aí que ela planejou. Mas é bom, né mano, é bom porque muitas pessoas que jogam na nova geração agora vão poder voltar, né, acompanhar séries, jogar. Que realmente parou o mundo, né galera. Esse The Johnny, todo mundo querendo jogar. Então agora vai ter a atualização. E agora sim nós vamos ver o que acontece depois, quando ele vai lá pra seleção. E data, data ainda não tem de quando vai sair essa atualização. Porque na verdade só foi assim direto que eles soltaram no Twitter. Pode ser que eu esteja entendendo errado, por isso que eu vou levar isso como rumor. Não já vai ficando feliz com essa notícia. Porque eu não sei se realmente é verdade, mas realmente tudo indica que é, né galera. Back to work, volta aos trabalhos, com a foto do Alex Hunter. Só pode ser que vai sair uma atualização em breve com esse modo de jogo, beleza? Então galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia rápida. Não tenho nem muito o que falar, né. Tem gente também que espera pra antiga geração. Não esperem. Se a gente pergunta se no FIFA 18 vai ter pra antiga geração, no FIFA 19, não galera. Não vai ter, se o FIFA 17 não teve, no FIFA 18 que provavelmente vai ser melhor e mais pesado. Porque vocês acham que eu teria. Esquece, mano. Esquece que nunca mais isso vai ter The Jordan para a antiga geração, beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí da notícia. A informação foi muito boa, ter passado essa informação pra vocês. Então clica aí no gostei. Também se inscreve aí no canal que é muito importante. E apertando o botãozinho vermelho aí embaixo. Pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. O vídeo foi rapidinho, hoje ainda sai outro vídeo. Não é nessas séries variadas. É surpresa. Então fica aí ligado no canal. Até a próxima. E falou! E falou! Legendas por TIAGO ANDERSON